Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dá um joinha para que ele cresça cada vez mais. Aí depois... Vai lá passear agora. Vamos, vou sim. Com certeza. E a brocha do boi dele está ruim. Pois é, mas vamos deixar subir para ele, depois não é ruim. Tem nada na cafunda dele? É. Deixa um torrrafinho ali, você chama ele para cá no cabelo. Balão! 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 O que acontece? O que acontece? Vamos aluir um bocadinho para nós. Vamos parar. Balão! 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 Está errado. Está errado não. Cabelo do boi dele, está no rosto. Acabou. Tratinho está no rosto. Ilhas e a carreira está dentro. Vamos acontecer juntos. Vamos acontecer juntos? Vamos acontecer, vamos bater para cá. O que é o nome dele é? Vamos acontecer. Vamos acontecer. Vamos tomar um anseio coenchismo e o coenchismo. Vamos acontecer. Esse... esse cois? Não. O coenchismo morreu. Tá muito sano. Olhe o bocadinho. Ali no saco é o caver do canzinho. Agora você me agradou, o seu lado, o carreiro que é carreiro a gente conhece de longe Tô na minha nova Tá rocheiro, passa Tá rocheiro, passa Passa rocheiro, passa Passa rocheiro Passa rocheiro Vou passar por cima agora Deixa passar, deixa passar para nós ver Agora eu vou consertar Se vê que não dá, não força não Agora vamos tirar essa roche curta aí Também não adianta Não Tira essa rocheiro É verdade Aí coloca de ferro, não quebra e machuca o seu boi Acho que O meu pai usa muito Eu não gosto nem de ver Quer forte mais, né? Quer forte? Não de ferro Não de ferro Vamos dar o balão arrumar também Os dois faz a olímpicos e não tem que mexer pelo Passa balão Passa balão Passa balão Passa balão, rumo Rumo balão Boa Pronto Cartão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CONTINUIR ASSIM A HORA QUE VEM VAI CAGAR BOIADO E VOLTAR PREGUENTO PREGUENTO CAMPO ALEGRE NA FESTA DO CARRO DE BOIS DA CACHOEIRA ROGÉRI ROGÉRI CORREA CONVIDO VOCÊ PARA SE INSCREVER NO NOSSO CANAL E DÀ UM JOINHA PARA QUE ELE CRESSA CADA VEZ MAIS Música 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 Música